Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que você está vendo este vídeo, seja bem-vindo ao canal Mega Probabilidade, né, você que está chegando agora no canal, né, agradeço a todos os inscritos no canal, você que não é inscrito aí, se gostar de vídeo, se inscreva, tenha um likezinho aí, ativa o sininho para receber notificações no vídeo, seja bem-vindo ao canal, né, essa já está 3 milhões, né, pessoal, agora foi para o concurso 2.215, né, para 25 milhões, né, olha que eu achei quarta-feira, né, pessoal, 25 milhões aí, né, isso aí, né, pessoal, agora não vamos acertar no quadro da Mega Probabilidade, vamos lá. Olá, pessoal, isso aqui é o quadro da Mega Probabilidade, do concurso 2.214, né, o número que saiu foi o número 4, 10, 18, 30, 34 e 47, né, os palpites velhos aqui não trouxeram nenhuma, né, pessoal, o palpite cinza aí só trouxe o 30 e o 34, né, pessoal, só fez pouca dezena aí, né, pessoal, o daí retornando aí do concurso anterior, né, pessoal, né, tá, se ele vai retornar de novo aí, né, acho que não, né, pessoal, isso aí, né, pessoal, dois dezenas aí, né, vamos falar nos acertar na tabela da visão, vamos lá, olá, pessoal, isso aqui é a tabela da visão, né, do concurso 2.214, o número que saiu foi o número 4, 10, 18, 30, 34 e 47, né, só ir repetindo aí com o 10, repetiu, repetiu aí do concurso anterior, né, pessoal, né, voltando aí, né, isso aí, né, pessoal, tá, o nosso palpite 2, né, mostrou a 34, né, palpite 3 mostrou a 10 e a 30, né, pessoal, veio junto aqui, né, peguei aqui na tabela, né, tava próximo, né, eu coloquei aqui pra vocês, né, tava mostrando muito aqui, né, então, deu zero aqui, indicativo, né, tava mostrando aí, né, coloquei aí, né, voltou, né, pessoal, total aí veio 3 dezenas, né, pessoal, muito bom, né, pessoal, né, fica sempre ao critério de vocês escolher na tabela, tá, pessoal, escolha a dezena próximo do zero, né, isso aí, né, vamos falar um pouquinho no registro do aumento do concurso, tá, nos acertam, vamos lá, colapso, alça que o registro do aumento do concurso 2.213, né, pro concurso 2.214, né, o número do concurso 2.214, o número que saiu foi o número 4, o 10, 18, 30, 34 e 47, né, o desdobre sempre, o concurso anterior, né, pessoal, mostrar os códigos, os códigos fazem soma de mais e menos, né, aqui no código 2.201, né, mostrou a 34, né, no código 2.183 mostrou a 30, né, pessoal, mostrou dois dezenas aí, né, já abaixo aqui no desdobramento da soma dos números, né, ficou custou 1.213, a soma deu 160, né, desdobre a soma, mostrou os códigos, os códigos fazem soma de mais e menos, no código 166 mostrou a 47, e no código 178 mostrou a 18, e no código 190 mostrou a 10, né, pessoal, mostrou três dezenas aí, né, total aí veio cinco dezenas, né, pessoal, só não veio a dezena 4. Muito bom, né, pessoal, né, isso aí, né, pessoal, agora vamos pro concurso 2.215, né, vamos lá, Olá, pessoal, isso aqui é o quadro da mega probabilidade, concurso 2.215, né, pessoal, vai correr quarta-feira aí, a mega senhora tá com nada pra 25 milhões, né, o nosso palpite aqui é o número 2, 19, 24, 30, 38 e 43, né, pessoal, está de verde aqui, né, agora a nossa análise aqui pro coluna do palpite cinza, né, pessoal, a coluna 1 tá trazendo aqui a dezena 1, o 11, 31 com o nosso palpite pessoal, e o 51. A coluna 2 tá trazendo aqui o 2 do nosso palpite pessoal, né, o 12, 22, 42 e 52. coluna 3 tá trazendo aqui o 3, 13, 33, 43 no nosso palpite pessoal, e 53. coluna 4 tá trazendo aqui o 14, 24 no nosso palpite pessoal, 34, 44 e 54. Coluna 5 tá trazendo aqui o 25, 35 e 45. Coluna 5 tá trazendo aqui o 6, 16, 36, 36 e 56. Coluna 7 tá trazendo o 7, 27 e 37. Coluna 8 tá trazendo aqui o 8, 28, 38, nosso palpite pessoal, e 48. Coluna 9 tá trazendo aqui o 19, nosso palpite pessoal, 29 e 49. Coluna 10 tá trazendo aqui o 20, 50 e o 60. Isso aí, né pessoal, desejo boa sorte a todos vocês aí, né, você que chegou no canal, se gostar aí se inscreva, dê um likezinho aí, ativa o sininho pra receber notificações de vídeo, seja bem-vindo ao canal, né. Escolha de 2 a 3 dezenas dentro aí, né pessoal, ficar no jogo de vocês, né. Isso aí, né pessoal, seja bem-vindo ao canal. Agora vamos bater a bala da visão, falar um pouquinho lá. Olá pessoal, isso aqui é a tabela da visão, né, concurso 2.215, né. Aqui no nosso palpite, aqui é falar um pouquinho, né. Aqui no palpite 1, temos a dezena 12, 41, 52 e 37. Palpite 2, temos aqui a dezena 1, a 9, a 11, 56. Palpite 3, temos a 16, 45, 35 e 7. Palpite 4, temos a dezena 27, 31, 42 e 53. Palpite 5, temos a dezena 49, 55, 25, 40, palpite 6, dezena 24, 36, 13 e 54. Esse dezena eu tiro aqui da tabela, tá pessoal, né. Vocês viram no vídeo anterior, né. Saber como é que ela funciona, né. Como essas costumam sair no meio, né. As dezenas próximas também, próximo do zero, né, que é um indicativo de vermelho, né. Fica o critério de você escolher a tabela também, tá pessoal. Tá pessoal, né. Tabela muito boa, né. Vou mostrar um dezena aí, né. Fica na altura de você escolher, né. Isso aí, né pessoal. E próximo do zero, tá mostrando a 41, né. Que sabe que pode voltar aí dos concursos anteriores, né pessoal. Pode ser a 51, né. A 25, né. Pode ser a 12, né pessoal. Pode ser o 8 ou o 9, né. Tá vindo aí, né. Tá próximo aí. Seu 34, tá voltando aí do concurso anterior que saiu, né. Pode ser a 7, pode tá vindo aí, né pessoal. Pode ser a 56, é a 23, né. Ou a 1, né. Ou a 11, pode tá vindo aí, né pessoal. 45, né. Tá mostrando aí. Isso é a 19, a 49, tá vindo aí, né pessoal. Isso aí, né pessoal. Então pode ser a 13 aqui ou a 31, né. 31 investido, né pessoal. Tá dando aqui do canto também, né. Pegando aqui o 3 no meio, né. Pode ser a 31, tá vindo aí, né pessoal. Pode ser a 13, pode repetir, né. Então pode ser a 10, pode repetir de novo, né pessoal. Tá mostrando aí, né. Quem sabe, né pessoal. Deu uma dezena aqui, mais cena é a mega cena, né. Pode tá voltando de novo, né. É isso aí, né pessoal. Desejo boa sorte a todos vocês, tá. Vocês que cheguem no canal, vocês que já estão inscritos no canal, né. Isso aí, né. Agora vamos pro desenvolvimento do concurso, vamos lá. Olá pessoal, isso aqui é o desenvolvimento do concurso 2214. Pro concurso 2215, né. O 19 concurso anterior mostra os códigos, né. Faça a soma de mais e menos, né pessoal. Aqui no código 2218, né. Mostrou a 48, 19, 42 e 54. Código 2212 mostrou a 24, a 8, 37 e a 30. Código 2196 mostrou a 16, 33, 49 e 45. Código 2190 mostrou a 20, 25, a 12 e a 27. Código 2184 mostrou a 57, a 6, 13 e a 10, né. Mostrou a 10 e não vai, né pessoal. Como faço a soma, como não mostra aí, eu coloco, né pessoal. Aí no código 2218, custou a 31, 15, 52 e a 56. Já passo aqui, né pessoal. Na soma dos números do concurso 2214, a soma dos números deu 143, né. Desenvolve a soma, mostrou os códigos, os códigos que fiz soma de mais e menos, né pessoal. No código 149, mostrou a 22, a 11 e a 38. No código 155, mostrou a 36, 17 e 59. No código 161, mostrou a 43, 14 e 28, né pessoal. No código 167, mostrou a 3, 50 e 34. No código 173, mostrou a 58, a 9 e a 35. No código 179, mostrou a 21, 55 e a 1. Logo logo vou estar postando os códigos aí, né pessoal. Foi a mega cena da virada, né. Vou postar os códigos aí, né pessoal. Onde eu mostro aqui nos códigos. No começo, que mostra nos códigos os números, tá pessoal. Fica mais fácil, tá. Sem fazer soma, só mostrando nos códigos, né. Vai ter o código 16, que mostra a dezena, né. Vou estar postando lá pra vocês, tá pessoal. Não ajuda em tanto, né pessoal. Mostrar a dezena nos códigos aí. Logo logo vou estar postando pra vocês aí, né pessoal. Estou preparando ela ainda aí, tá pessoal. Logo logo vou estar postando aí pra vocês, né. Depois também vou fazer um vídeo analisando, né pessoal. Dos códigos anteriores da mega cena do concurso. Da mega da virada, né pessoal. Fazendo aí, né. Ele foi que saiu a dezena, né pessoal. Postando aí nos códigos, tá. Sabe onde é que ela ia sair, né. Vou fazer aí, né. É isso aí, né pessoal. Seja bem-vindo ao canal. Você que chegou aí, né. Você que está inscrito, agradeço, né. Se gostar, dê um like desenho aí. Se inscreva. Dê um... Ative o sininho pra receber notificações de vídeo, né. Seja bem-vindo ao canal, né pessoal. Deixe de boa sorte a todos vocês, né. Ótimo jogo pra quarta-feira, né. E valeu pessoal. Нам. Éiffs de boa sorte. Tentamos. Também. Restauradores da louca. Paramb,'ato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.